E aí galera, Raptor Q Games da área, voltando com um vídeo de Cyberpunk 2077, seja todos bem-vindos, lembrando que não foi esquecido de se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like, tamo junto, baseada, vamos fazer uma, já que a gente já zerou o jogo, aqui agora vai ser depois do fim, então vamos fazer todas as missões aqui da Panam, vamos ver o que que acontece. O que que aconteceu? Diz aí. Os espectros levaram o Saul, os Jaku saíram por aí com uma patrulhinha e não voltaram mais. Eram os espectros mesmo? Eu andei em Urubu Servan no acampamento deles, eles tem prisioneiro lá, e um deles é importante, temos que libertar o Saul. Não sei explicar, mas sabia que podia contar com tu. Sempre Panam, a gente é a Chun, não precisa nem pensar duas vezes. Você toma cuidado, senão eu acredito, aí você não se livra mais de mim. Eu dou conta, problema não. Sei da sua boa vontade, mas você não recusaria um dos melhores fuzil de precisão da costa oeste. O grade da Tectrônica. Você já viu ele trabalhando. Vai ser ele a gratidão dos Decaudo. Ah, maneiro. Com um trabuco maneiro desse na mão, tiro vira-bomba. Vamos, o Mitch vai lhe falar dos detalhes. Vou pegar um Zedinho aqui. O que está rolando? Está rolando nada, estou só ajudando. O que aconteceu com o Scorpion? Ele aparece aqui? Se você não tem motivo para viver, deixa para lá. Saudade de pegar a estrada. Cadê a Panam? Bora, Fê. Oxi. É, sério mesmo? Ele está querendo fazer isso mesmo? Alguém tem que fazer. Volta parafuso na sua cabeça, viu? Alguém tem que fazer. O medicânico aqui também. Vou ter que dar uma olhada. Olha os caras aí. Cadê o Mitch? Era para ele me encontrar aqui. Ele vai estar aqui já já. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Nós vamos precisar de toda ajuda que puder. Tá, e como você quer fazer? Pianinho. Um confronto aberto ia ser suicídio. O Mitch está no reconhecimento. Você vai de fininho no acampamento dos Espectros. Eu cubro você. Para ir na sua ordina, dois está ótimo. Não é que eu não queira ir bagunçar a cara daqueles rafem todo. É só que... Olha em volta. Os últimos ataques mataram quase metade do grupo. Nosso suprimento está preso fora do reino. E nosso equipamento... Nem se fala. Nós está num mar de merda que dá gosto. Não sei se nós vai achar de mão beijada uma boia para não afundar de vez. Aptaram o seu líder e vocês vão ficar aí esperando? Melhor não pensar o que vocês fariam para quem está longe na hierarquia do grupo. Oxi, está querendo encrenca. Deixa. Ele tem o direito de não entender. Olá, Mitch. Mandei um drone a voar em cima dos Espectros. Vocês vão dar uma bizoiada ou vão ficar aí balangando o Bace? Bora ver o que tem aqui. Os Espectros não veem ele, não. Camufragem. Mas isso chupa bateria igual sulquim. Então anda logo. Eles fincaram o pé numa usina de cimento abandonada com equipamento pesado. O melhor nome para eles seria a garfanhotada. Eles vão voando por aí, tiram tudo que o lugar tem e vão embora. Mas dessa vez... Está vendo o muro? Eles botaram os equipamentos de segurança meio véi. Pelo jeito estão querendo ficar mais tempo. Por que será, hein? Ninguém está sabendo, mas eu acho que um dos motivos é o Saúl. Se ele ainda está lá, vamos achar um jeito de entrar. Aquela vigia deve estar ligada com o resto do acampamento. É a nossa entrada? Talvez. Mas também deve ter umas brechas no muro. Uns lugares pouco vigiados. Não parece ser tão difícil assim, não. Está vendo as marcas de pneu? Marca de pneu. Estavam transportando carga pesada. Deve ser equipamento. Ou então o Saúl não é o único prisioneiro deles. As marcas vão até o caminhão. Consegue escanear? Deve ser onde estão prendendo o Saúl. Se a gente for por trás. Direto no caminhão. Ali é o prédio principal. O Saúl deve estar lá dentro. Ah, ele está aqui. Vai ser luresa. É tipo procurar um diamante numa tempestade de granizo. Se já não desmancharam tudo aqui para pegar peça, deve dar para acessar a rede de câmera. É só achar a sala de controle. É, não vai ser tão fácil assim, não. Ah, tem gente para caralho, mano. A passagem vai da garagem até a estrutura principal. Bom, agora já sabemos o que nos espera. Tá tudo limpo? Explica de novo, só para eu ter certeza. Tá, tá bom. Os Raffen pegaram o Saúl. Estão guardando ele em algum lugar lá na base deles. Nós é a cavalaria indo para o resgate. Rezando para chegar a tempo. Você se infiltra no acampamento e eu te cubro. E nós só manda bala como o último recurso. Eles são marrenca e nós não. Temos que buscar qualquer chance de ganhar vantagem. Você vai tirar o Saúl e nós três vai sartar de banda mil por hora. Capitou? É, vamos resgatar o Saúl. Perfeito. Mitch, tudo pronto com o furgão? Eu fiz o que pude. Dá uma volta. Beleza. Mano, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Deixa eu ver aqui, mano. Pernas. Salto duplo. Caralho, 45 mil. Tchau. Tem algum cromo aí para recomendar? É, bom. Botar a cyberimplante é igual comprar sapato. Cada um com o seu cada qual. O ideal para um trilha-rede pode ser inútil para um frila, por exemplo. Mas, se você anda muito nas terras baldias, vale a pena investir num equipamento de camuflagem. Holopel e camuflagem ativa, pode escolher. Comparada com a cidade, a área em volta pode parecer deserta. Mas, não é só porque o lugar é vazio que é mais seguro. Eu recomendo esse aqui. Dá para andar na maciota. Não chama atenção. Senão, o lance pode azedar rapidinho. Beleza. Eu queria um pulo, mano. Um pulo duplo. Espera aí, cadim. Tem mais uma coisa. Se você achar que Saúl ainda está vivo, vai precisar disso aqui, ó. Superjet alterado. Dose cavalar. Vai dar aquele gás no coração do cabra. Assim espero. Não daria para carregar ele nas costas. Então, todo mundo pronto? Vê, você vem comigo? Ah, claro. Eu vou com você. Tá. Então, você dirige. Quer que eu dirija? Eu vou ter que ajustar a minha mira aqui. Ah, aí sim, mano. Vai dirigindo é mais rápido, né? É mais louco. Tem até rádio no bicho. Podemos dar uma volta, se você quiser. Espera aí. É para cá, né? Oxe, ia dar uma volta. Vou cortar aqui, ó. Eita bagaceira. Até chegar lá o carro explode. Eita bagaceira. Peguei assim, eita Rapaz, não, eu já era, já tinha ido pro saco Peguei um tanque da Petroquem, abriu as válvulas, botava um monte de máquina pra fumegar no deserto adentro e dava um show pros garotos Esse é o Saludin Andes Todos tem seus ídolos Eu sei, mas é que... Vai dar certinho, eu já ia cortar aqui já Depois eu vou colocar um implante pra mim pular mais alto, mano, sai louco Puta merda, tá vendo aquilo? Tempestade do capeta Que merda hein Ah, é merda pra mais de merda, vamos fazer tudo rapidinho Tá, vamos passar o plano Temos que esconder o carro, para do lado do rochedo Tá, saindo Vou me empuleirar num lugar e ficar de olho Então você se cuida lá embaixo Dá uma olhada aqui Ó, tem uma doida aqui, um doido Tem mais ali? Vamos... Vamos... Vamos ir na manhã aqui Tá, tô na posição Tô te vendo Um aqui já foi Um aqui já foi Foi meio na... Meio na loucura, mas tá bom Loucura não, improviso Mano, que que é isso? Ah, a grade Ah, a grade... Outra, tô viajando Deixa eu... Vou hackear essa parada aqui Um C e um C Pronto Desliguei todas as câmeras Agora vai ficar suave Ó, tem um mano ali Ó, já tá aqui, ó Ó Ó, já tá aqui, ó Epa Ó Ó Ó Ó Ó Você tá perto da estrutura principal O Saul deve tá por aí Bora Ó Ó O cara ali O que eu vou ter que fazer? Tem que subir a escada aqui Ô Merda Puxar o mais distante que possível aqui Puxar o mais distante que possível aqui O maluco lá não me vê mano O maluco lá não me vê mano Não dá pra me passar aqui Aí lascou É, não foi não Tá bom Vambora Só vamos matar se precisar, hein Cuidado Cuidado Tem um atirador na torre Tá O prédio principal Cuidado com as praga O Saul tá aí dentro Meu útero que tá dizendo Lembra do que eu falei Acha a sala de controle pra você ter acesso às câmeras de segurança Que eu falei E aí E aí E aí E aí E aí Vamos suquinho aqui E fazer aqui E aí E aí E aí E aí Não, um C, um C, BD, é, já não tem mais BD né, então sai aqui fora. Preciso ficar esperto para o cara não querer entrar aqui velho, vou tentar aqui de novo, um C certo, 7A, cadê o 7A, não tem, um C, 7A tem, um C, 7A não tem, vamos aqui, eita já fiz errado, C, BD, IBD, tá bom, vamos olhar aqui, vamos olhar mensagem, arquivos, beleza, rede, aqui ó, remoto, achei, tem mais ninguém, tem não, o que eu vou fazer, pegar o Mano Joe aqui, Joe aqui dentro, será que tem alguém aqui embaixo velho? sim, só pulei na sorte, abaixa ai, deixa esse dinheiro ai, deixa quieto, Olá. Caraca, era festeito por lá. Olha, as câmeras voltaram, mano. Opa, agora lascou, hein? Puta que pariu. Tá esperto com câmera, mano. Tem dois manos ali. Ninguém vai salvar você agora. Caraca, mano. Ah, eu quero passar na surdina, mano. Tá vendo? Ele ficava fazendo, muteando o bagulho, mano. Prestasse atenção, não tinha acontecido isso. Ops. Me livre do corpo, agora vamos olhar aqui. A rede. E ele aqui? Panam, acho que encontrei o Saul. Trancado no porão. Como ele tá? Tá difícil dizer. Tá muito escuro. Tá, então desce e pegue ele. Tomara que não seja tarde demais. Tem um cara ali, um cara ali, um cara ali. Aqui embaixo aqui tem alguém. Se eu pular. Tem um cara ali, tem um cara ali. Aqui embaixo. É chamar, mas não chamou nada, né? Era distrair, mano. Deixar aquele ali cego. Beleza. Ficarem aqui no lado direito. Vem outro aqui. Tá, pega. Não foi só pra pegar os cromos, não. Esses Rafa em Kuduro, corja do cão, eles têm tudo a que chupar um canabial de rola, esses putos. Tá boca, rapaz. Puxa. 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 Ué, como é que eu pego? Estou levantado agora. Ah, beleza. Cadê o cara que estava aqui? Beleza. Oxe, doideira. Coideira. Coideira, hein? Vou jogar ela lá dentro também. Escondem os corpos, né, mano? Coideira. Ixi. Já tá cheio. Ah, deixa ela aí no quarto. Chegadinho. Vamos usar aqui. Olha a rede. Arquivos. Mensagens. Pô, o que foi isso? Tá. Acho que tô vendo ele. E ele tá? Respirando? Acho que sim. Boa. Pega ele, rapa, fora daí. Primeiro eu pegar as coisas aqui, né? Aqui, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha lendária. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você, eu me lembro daquele mercenário. Tu tá só a capa. Isso aqui vai ajudar. E aí, como ele tá? Já dá pra mostrar meu sapateado. Ele vai viver. Agora tira o cofino daí. Simbora dessa porra. Tô ligando o motor. Tô chegando aí. Você passou pelos guardas de prontidão? Aham. Se a gente conseguir passar na surdina, a gente pode sair sem disparar nenhum tiro. Falou e disse. Deve ter uma saída direto daí do porão. É aqui, ó. Vambora, Saul. Vambora. 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 Tempestade de areia. Tempestade de areia. Vai, mano. Eu quero entrar. Bora panar Tá aí, tem que ser na surdina A tempestade tá só crescendo Bom, vai apagar os rastros Nós temos um bom motivo pra não ir direto pro acampamento Não precisa precaver tanto, senão nós perdemos tempo Antes tarde do que morto Deixa eu pular aqui Você tá vendo aquelas casas? Vamos esperar lá dentro Eu me alembro desse lugar Por enquanto deve estar seguro Já saio caçando coisa já, mano Você é louco Bem na hora da boia Tô com fome, não Acabei de engolir uma roupa de areia Consiga, salvo E aí? E aí? Parece que vamos passar a noite aqui Ia ser bom se tivesse luz, né? Você me ajuda a procurar a V Eu procuro aqui Cadê? E aí? E aí? Tentei ligar o aquecedor Tentei ligar o aquecedor Mas não consegui Você pode olhar De repente eu sedar o tosse Uai, quer saber? Você podia olhar o fusível lá fora Talvez esteja solto Se for isso, não mexida nem Que eu acendo esses pelucos aqui? Hum Tem uma festa de dessa, mano Isso aí é louco Vem pra cá Tá vendo o que eu tô vendo? A validade é de antes da última guerra Tomara que não tenha virado veneno Hoje foi nosso dia de sorte Sorte? Escolheu bem a palavra Ih, senta que lá vem Sermão Ah, senta a bunda aí Vai demorar pra carai Oh Sermão Mas nós precisa prossear Esses espectro, cuzão Isso não devia ter acontecido Eles queriam tudo O local do acampamento Nós roda O ponto de descarga Se eles soubessem o estado que nós está Um ou dois ataques Já teriam acabado com a gente E se você não tivesse armado um ataque Aí eu já tava comendo capim pela raiz Viu só? Esse dente trincado e a testa franzida É o jeito dele de agradecer Nós já teve nossas rústicas Algumas Que nem qualquer família Passado é passado Também acho isso Se você quiser votar Vai tá todo mundo esperando de braço aperto Mas umas coisas tem que mudar, Fraga Não dá mais pra furar a fila toda Ih, tava demorando Sabe o que vem por aí? Uma trozoba ainda maior Talvez até uma peleja Não vamos conseguir enfrentar os rafins só nós Então você ia vender nós pra biotécnica? Vê, diz pra ele que é uma aposta de uma ideia Eu concordo com a Panam A ideia é bem merda mesmo Obrigada Como você pode saber disso? Mais do que você pensa, Saúl Eu trabalhei pra Arasaka Vi muita coisa A Arasaka não é a biotécnica A diferença... Não é o modus operandi Esse é sempre o mesmo Sabe o que vocês são pra eles? Mão de obra Pra explorar e consumir totalmente Na melhor das hipóteses Obrigada, Vê Eu não podia dizer isso tão bem Quer saber de uma coisa, mulher? Nós vai ter muito tempo pra esganar um ao outro mais tarde Ah, sim, espero Mas agora eu tô querendo mesmo atirar uma painha Quer ajuda? Vai te lascar Vocês sabem como eles chamam essas tempestades no norte da África? Ah Uh, que palavra massa Tchê Tá porra, o que que foi isso? É o que? Minha cara? É o que? É isso É o que? É o que? Tem gosto de octano E você acha assim melhor? Não, só diferente É, uai Aqui hoje tá um hotelzinho, tá não? Aconchegante Com cervejinha Só tá faltando recepcionista mal educado Satisfeita com o serviço, senhora? Se melhorar, estraga Senhora, pra seu maior conforto seria melhor tirar os sapatos Ha Depois de suar feito uma vaca Vai baixar a vigilância sanitária Imagina Depois de um dia tão agitado A senhora merece relaxar Ah? E no que você tá pensando? Tenho umas ideias Você sabe o que é Vê Não Então Amigos, né? Vê Que bom que você veio De verdade Obrigada Foi importante pra mim Você tá ouvindo? Não Hum O vento diminuiu Não posso falar pelos Habub, mas Eu não consigo pregar o Zóio quando passa um Shinnok Azucrinando pela planície Não preguei o Zóio Em nome da equipe do Motel Califórnia Independente Desejo-lhes bons sonhos Olha quem Olha quem voltou Olha quem voltou Ih cara, cadê o resto pessoal? Olha quem Bons dias, você dormiu bem? Bom trabalho, Vê A moda antiga Nossa Minhas costas estão dormentes Vou pra um meio de cânico assim que chegar na cidade Tem umas molas fora do lugar Eu dormi que nem um pussarim Você tem um ombro bom de apoiar Não queria não, mas tá na hora de eu puxar minhas carroças Tu não consegue sentar e relaxar, né não? Hum, não faz minhas moda Fiz as paz com o clã É, mas tem meus assuntos Opa Ontem à noite, quando nós tava falando com o Saul Obrigada por ficar do meu lado Mas, tem uma coisa Os espectro, a invasão É o começo de uns negócios e nós vai ter que se preparar O Saul vai ajeitar tudo no campamento Já eu Você o quê? Os Hafen quer descobrir nossas rotas, né? Então é a vez dos Aldecaldo Temos que preparar o terreno Mais uma coisa Seu pagamento Cuida bem dele Ele me serviu tão bem Opa Aí sim Ele tá em boas mãos, Panam Tô sabendo Opa Obrigada Mais uma vez Ah Espera Sobre ontem à noite Sobre ontem à noite Deixa quieto Não precisa falar, não É que eu Não sou assim E como você é? Sou mais Assim Se cuida direitinho Tu também, Panam Ah Tô te devendo Em outras circunstâncias Eu diria Monta o alazão E vai com ela Mas no aqui e agora Pensa bem É difícil ficar com uma garota assim Eu tô só esperando eles darem aquela parada pra te esperar Que que deu em você? Sei lá Uma lembrança Não sei Enfim Tá bom Vamos voltar pra cidade ver Eu já tive a minha cota de sertão Beleza então galera, é isso aí Muito obrigado quem encheu o vídeo aí Tamo junto Vamos continuando aí com as próximas missões dela Até o próximo vídeo Se você curtiu, deixa aquele like Comenta, se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, fui!